Nesse final de semana aconteceu rodada dupla do basquete aqui em Ponta Grossa. O NBPG, tanto masculino como feminino, jogaram no ginásio Borel do Vernet. Acompanhe. Sábado foi dia de rodada dupla no ginásio Borel do Vernet. Primeiro entrou em quadra o time feminino adulto do NBPG. Invictas no campeonato, as pontagrossenses receberam Maringá. O jogo começou quente para o time do técnico Milos, que fez 22 a 12 no primeiro quarto. Nos dez minutos seguintes, as visitantes acertaram a mão, criando dificuldades para o NBPG, que fechou ainda o primeiro tempo em 48 a 37. No terceiro quarto, o time da casa ampliou a vantagem e com cestas certeiras da lateral Chiara, fez 24 a 15. No último quarto, o técnico Milos colocou suas reservas para jogar e o ritmo caiu um pouco. Mesmo assim, o NBPG venceu por 14 a 12, fechando a partida em 86 a 64. Invencibilidade e liderança no Paranaense do Basquete Adulto Feminino. A gente está treinando e cumprindo o nosso compromisso, que é vencer todos os jogos. O que você entende que foi a diferença do primeiro para o segundo tempo? A equipe de Maringá ofereceu um pouco mais de resistência e depois do terceiro e quarto quarto, vocês deslancharam no placar. Foi a questão defensiva, a questão física que pesou? O que você acha? No começo, a equipe de Maringá é uma boa equipe, oferece resistência, mas no primeiro tempo a gente errou umas coisinhas bobas. No intervalo, nós ajustamos e deu certo no final. Aí nós conseguimos abrir e fazer os ajustes que o técnico pediu. Como é que você vê a equipe aí? Até inclusive, nós estamos perto dos Jogos Abertos do Paraná. Como é que você vê esse time de Ponta Grossa aí, visando, de repente, um título estadual e um título dos Jogos Abertos? Eu vejo a equipe crescendo, né? A cada jogo a gente está superando as dificuldades e a gente está em busca dos dois títulos. Uma boa parte de vocês vem somente para o jogo. A questão coletiva, a questão do conjunto pesa um pouco. E até que ponto essas partidas aí têm servido de referência para vocês buscarem o título estadual e também dos Jogos Abertos do Paraná? Ah, sim. Pesa um pouco, né? Porque cada uma não treina junto e tal, mas nós somos experientes e a gente consegue superar isso um pouco dentro da quadra. E esses jogos estão servindo para a gente treinar e conseguir esse entrosamento para os Jogos Abertos. Fazia um tempo que as meninas não jogavam também, a gente teve um jogo em Pato Branco, mas foi um jogo, não foi assim, fazia tempo que elas não enfrentavam o jogo com uma resistência um pouco maior. E a ausência também de algumas jogadoras que vinham sendo titulares, a gente deu uma mescla no grupo, o caso da Chiara também e a Fernanda jogaram emprestada aí a competição dos Abertos B. Vieram com desgaste físico bem grande, com lesões, trataram, não conseguiram treinar e foram direto para o jogo. Então, o primeiro quarto, acho que no segundo a gente se encontrou dentro da partida, alguns erros, algumas falhas nas trocas e saídas ali, acabou ocasionando umas bolas de três pontos onde o placar não abria. Mas acho que a gente buscou a correção, as meninas que vieram do banco também vieram com uma produção interessante. Então, acho que agora é voltar aí, a gente tem mais cinco jogos aí para fechar o segundo turno, procurar fechar bem e tentar se manter aí na cabeça do campeonato. Agora, fala para a gente uma situação. Você tem aí no meio do teu grupo, jogadoras veteranas, um pessoal que você trouxe para jogar, tem uma questão de relação e respeito, de amizade muito grande. Como é que é administrar um time desses que praticamente não treina junto e vai ajustando as peças aqui em quadra? Então, isso pesa um pouco, é um trabalho completamente diferente do que eu exerço no masculino. No masculino a gente joga muito em cima dos conceitos estabelecidos e programados durante o treinamento. Então, ali agora a gente conta um pouco a experiência das meninas, parceria e um pouco de compreensão, porque nem sempre as coisas saem como você desenha na prancheta. Então, assim, são poucos treinos, a gente busca o ajuste às vezes na hora do jogo e vai acertando e errando e as correções têm que ser feitas ali no toque de caixa. A equipe é líder do campeonato paranaense, com folga, com tranquilidade, certamente estará entre as quatro que definirão o título, mas também é o momento de você já visualizar jogos abertos do Paraná. É uma ótima forma de você preparar a equipe também, né? Sim, com certeza, né? Acho que antes de tudo a gente tem semana que vem um sul brasileiro lá em Candelário. A gente vai enfrentar equipe de LBF, no caso Blumenau, a equipe da casa Candelário Flyboys, é uma equipe que conta também com algumas atletas oriundas da LBF. A equipe de Foz do Iguaçu que vem aí fazendo frente também no campeonato na segunda colocação, muito bem, com um grupo jovem, é guerrido. Então, assim, não vai ter vida fácil também na semana que vem, mas a gente vai estar com o plantel mais completo, acho que isso também pesa um pouco ao nosso favor. Maravilha, parabéns aí pela vitória. Obrigado, agradeço a torcida aí que hoje veio prestigiar o feminino, pra gente, é fantástico ter apoio aí de vocês. Obrigado. Depois da boa vitória do time feminino, foi a vez do masculino entrar em quadra. Já no meio da semana, o NBPG havia recebido o Campo Morão, quando foi surpreendido, conhecendo sua primeira derrota dentro do estadual. O adversário de sábado foi o Pato Basquete, equipe que é a mais nova integrante do NBB, principal competição da modalidade no Brasil. No primeiro quarto, os pontagrossenses tiveram um ótimo desempenho, com bom aproveitamento no ataque e contando com muitos erros nas bolas de três pontos da equipe visitante. No segundo quarto, o Pato Basquete voltou melhor, mais equilibrado em quadra, e a onda dos erros passou para o lado do NBPG. Com vitória de 28 a 15, o Pato Basquete foi para o intervalo vencendo por 43 a 37. No terceiro quarto, o rendimento dos pontagrossenses continuou caindo. Os ataques já não eram tão certeiros, e do outro lado, o adversário manteve o ritmo, e com vitória por 21 a 8, ampliou a diferença para 58 a 41. A vantagem andou na casa dos 20 pontos. O nível de aproveitamento dos dois times caiu um pouco nos 10 minutos finais. O NBPG venceu por 17 a 16, mas foi muito pouco para segurar o Pato Basquete, que terminou com a vitória por 80 a 63. Assim como o time feminino, os pontagrossenses voltam suas atenções agora para as disputas do Campeonato Sul Brasileiro, que acontece no próximo final de semana, na cidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Essa é a realidade para o masculino. O feminino vai de vento em popa, deve ser campeão paranaense, deve ser campeão dos Jogos Aberts também, mas o masculino tem aí o time do Pato, o Pato Basquete, que realmente é uma equipe fortíssima, ainda está para chegar na equipe um atleta da seleção dominicana e um norte-americano, tudo isso para disputar o NBB. Enquanto isso, o Pato Basquete vai utilizando o Campeonato Paranaense para se preparar para a maior e melhor competição de basquete do Brasil. E também tem pela frente a equipe de Londrina, que vem muito forte, enfim. O time do NBPG tem algumas caras novas, alguns atletas novos, tem a questão do conjunto que ainda tem que pegar, né? Mas fica a expectativa das próximas partidas aí pela frente dentro do Campeonato Paranaense.